Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, galerinha, beleza? Então, meu, arrebeta o botão de gostei, meu, vamos fazer um acordo, galerinha, se esse vídeo aqui bater 15 mil likes, ó, 15 mil likes, eu vou começar a escolher as pessoas e também vou fazer um especial, mano, um especial de meia hora, mas tem que bater 15 mil likes até o próximo vídeo, beleza? Que daí eu faço um especial super da hora de luta, mano, de um monte de coisa, mas tem que bater os 15 mil likes até o próximo vídeo, pode ser, galerinha? Então, arrebeta o botão de gostei, se inscreve no canal, galerinha, e ativa o sininho, porque quando você não deixa o like e não ativa o sininho, galera, o YouTube entende que você não gosta dos vídeos, aí você não recebe, tá ligado? Muita gente clama, ó, cadê Boruto? Mas, galera, se vocês tivessem inscritos e tivessem dado o like, vocês receberiam todos os vídeos na sua box de inscrição, entendeu? Então, meu, deixa o like pra você não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, demorou, galera? Então, é isso aí, fiquem com o vídeo agora, valeu! Não, Saranda, eu não quero isso agora. Boruto! Ai, meu Deus, meu Deus do céu, o que foi? Bom dia. Por que você quebrou a minha janela? Eu nunca fiz isso, foi a primeira vez. Isso não lembra os velhos tempos que eu passei? Ai, droga! Ai, caramba! Mas antes eu não podia fazer isso com você, né? É, antigamente você só batia em mim. Ai, tio Sasuke, tá, ainda bem que você me acordou. Eu tô atrasado pro trabalho, ó, eu vou assim mesmo. Não, 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 relaxa, relaxa. Não, Boruto! Boruto, volta aqui, Boruto! Tio Sasuke, eu tenho que trabalhar! Boruto, hoje você está de folga! Como assim eu tô de folga? Eu te dei um dia de folga. Quê? Porque hoje a gente tem coisa pra fazer, muito importante. Não, pera, 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 pera. Eu sou o Hokage e você me deu um dia de folga? Lógico, né, Boruto, lógico. Eu sou o Sasuke. Eu não pedi um dia de folga. Eu pedi, sim, e pronto. A gente tem coisas muito importantes pra fazer hoje. Mas quem quer ficar no meu lugar lá? Eu deixei um amigo teu lá que tu gosta muito. Você me dá um aumento pra ele, o Kiba. O quê? Você deixou o Kiba como Hokage? Não, 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 não. É brincadeira, Boruto. Eu botei o Shikadai. Mas será que ele vai conseguir fazer as coisas certinho hoje? Lógico que vai. Ele só falou que é só um aumentinho seu, sabe? Ah, claro, né? O Shikadai é o melhor conselheiro de Hokage, né? O quê? Conselheiro? Quem que é conselheiro teu? O Shikadai. Quem? O Shikadai. Quem? O Shikadai. Quem? O Shikadai. Te doi, Roxo. Tio Sasuke, você não está conseguindo me acertar. E agora? Também não? Não, é? Não? Vem cá, então. Vem cá. Sou safado. Ai, vem cá. Aí. E agora? Tá lento, né? Você tá lento. Ai, Tio Sasuke. Essa é a minha nova forma. Sei lá, eu não tô acostumado com isso ainda, sabe? Não sei, tá meio estranho. Ai, não sei. Eu acho que é muito poder no meu corpo ainda. Eu tô vendo que existe muito poder imanando de você. Mas hoje a gente tem que fazer uma coisa... Ah, eu tenho que avisar uma coisa antes de falar sobre isso. O que é? Eu tenho que falar que os móveis estão chegando e já tá na hora de você sair dali, né? Os móveis estão chegando? É, já tá quase tudo pronto pra chegar ali na casa nova, porque tu tem que sair da casa dos teus pais, né, Boruto? É, falar pra você que eu fiquei bem feliz de morar ali, né? Tava me lembrando dos velhos tempos. Alguém quebrando a minha janela, né? É, como eu falei, o Naruto, sabe? Ele avisou pra mim que... Ele gosta mais de ir sozinho, assim, com a Hinata e... Sabe, né? O que que ele falou? Ele prefere ir mais sozinho com a Hinata. Pessoal, você sabe me responder uma coisa? Hum? Por que que o Saru tava tão estressado hoje cedo? Por que ele tava tão preocupado? Eu tenho que te falar? Ele não quis me falar. Por que que ele tava tão assim hoje? Ele ficou muito triste por causa daquela casa, sabe? Da casa que aconteceu. Ele também viu aquelas coisas que aconteceu com a sarada, né? O que aconteceu? Ah, não, não aconteceu nada. O que aconteceu com a sarada? A gente deu um abraço nela muito forte, daí ele ficou emocionado. O que aconteceu com a sarada? O que aconteceu com a sarada? Ah, eu vou falar pra você. Mas você promete não surtar? O que aconteceu com a sarada? Ela tá grávida. É, ela tava grávida. Como assim ela tava grávida? O filho, ele... Ah, eu vou falar melhor como tá depois, você e isso? Conta logo! Ah, é que... O, sabe o... O Momoshiki. O que aquele cara fez com o meu filho? Ele acelerou o processo de gravidez e sequestrou o filho. Seu filho. O que? Sim, enquanto você estava dormindo. Não, 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 não. Cadê ele? Eu preciso ir atrás dele. Eu preciso ir atrás dele. Não, não, Boruto. A gente tem que fazer uma coisa antes. Por isso que eu falei pra você faltar no trabalho hoje. Mas eu preciso salvar o Itachi. Tio Sasuke. Boruto! Eu preciso salvar ele, eu não posso deixar ele lá. A gente tá vendo sobre isso. Vem cá, vem. A gente vai ter que treinar, vai. Mas e o meu filho? Seu filho a gente vai ver depois que a gente treinar. Ah, você tá falando que o treinamento é mais importante que o meu filho? Lógico, tu vai querer morrer. Eu não vou morrer, Tio Sasuke. Esse poder, eu não vou morrer. Você acha que só porque tem esse poder novo você vai aguentar tudo? Não esquece que você só tem poder, mas as técnicas do Momoshiki são muito superiores. Que raiva! Você pode ter o poder quanto você quiser. Mas se você não tiver técnica, você não vai conseguir vencer ninguém com isso, Boruto. Ai, tá. Bom, derrotar o meu filho ele não vai, porque eu acho que ele precisa dele, né? Então, tá, ele tá tranquilo, mas eu vou salvar ele. Custo que custar. Tá, vamos lá. Vamos começar o treinamento, por favor? Isso me lembra muito os velhos tempos, Tio Sasuke, aqui. Né? Então vamos fazer o seguinte. Dá, vamos começar o treinamento. Vamos ver se você sabe andar em cima d'água. Não, eu tô brincando. Tá, desculpa, Boruto. É sério isso? O quê? Você quer ver se eu consigo andar em cima d'água, é sério? É lógico, é o começo básico, né? Não vou começar tudo de novo, né, Boruto. É lógico que não, né? Tá, Tio Sasuke, vamos lá. Então, vai ser o seguinte. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai treinar, já que eu consegui dominar muito, 100%, o meu Suzano. Eu acho que eu vou conseguir colocar, finalmente, na sua jubi. Você conseguiu dominar? Pera aí, rapidão, fica aí, rapidão, fica aí, hein? Calma aí, eu vou fazer, eu tenho que fazer uma invocação suprema, pera. Aqui. Suzano! O seu Suzano do Hagoromo. É, você percebeu que ele tá meio menor? Você pensa, nossa, ele deve tá mais fraco, né? O que você fez com ele? Não se engane, o poder dele tá totalmente reprimido agora. Quer dizer que ele tá super mais forte do que antes. Ah, sério? Uhum. Tá, eu vou invocar a jubi, então. Ai, meu Deus! Não, não, droga. Ai, droga. Eu acho que eles não se gostam desde aquelas antigas. Eu acho que nem é bom. Pera aí, volta aqui, fica aqui, Suzano, por favor. Eu acho que eu sei por causa dessa briga, Tio Sasuke. É, por causa que há muito tempo atrás, você sabe, né? Ô, jubi, ele tá com a gente! Ah, e agora que eles vão se atacar? Ó, vocês dois não podem se atacar, vocês estão ouvindo? É. Vocês têm que ser aliados, não sei que vocês... Será que eles entendem a gente? Eu acho que não, né? Só a jubi, eu acho que a gente entende. O Suzano, sei lá. Bom, jubi... Mas ele entende. O Suzano do Tio Sasuke não é mais seu inimigo. Ele é nosso aliado agora, entenda isso. Ai, meu Deus, ela só tá rindo. Olha ali a cara dela, ó. Ai, meu Deus do céu, mas tá. Você acha que você consegue colocar o Suzano na jubi agora? Eu acho que sim. Vamos lá, vamos tentar. Vamos lá. O que você tá fazendo? Você sabe que ela é pesada, né? Calma. Eu tô tentando levantar ela, desculpa. Você sabe que ela é pesada, né? Que força é essa, Tio Sasuke? Beleza. Ok. Vamos ver. Tomara que ela não se bata junto com o Suzano. Não, não, Suzano, não. Vocês dois parem! Isso, se entende. Isso mesmo. Ah, eu acho bom vocês dois. Meu Deus do céu. Tá, e agora? Senão eu teria que dar um jeito em você, entendeu? Você tá ameaçando a minha jubi? Não, não tô, não. Tá, e agora? O que a gente vai fazer? Você tem que colocar a armadura nele, né? A armadura dele nela. Tá, então vamos ver se você vai conseguir. Vamos lá, então. Suzano. Vai. Vai, jubi. Vai, jubi. Vai, jubi. Eu vou ficar com você. Vai. Vai, você tem que usar o seu chakra junto com o meu. Vai. Uou, o Tussaski deu certo. Conseguimos. Deu certo, deu certo. E olha só, eu coloquei uma surpresinha nela também. Por que que ela tá meio que azul e roxa? É porque ela não está apenas com o Suzano. Olha na mão dela, o Suzano que ela tá também. Ahn, parece o seu Suzano mesmo. Sim, ela tem chakra de dois Suzanos. Do Hagoromo, do meu e o chakra da Biju, da jubi. Meu Deus do céu. Então agora, Tussaski, a gente tá muito mais forte. Muito. Essa era a nossa arma secreta pra ganhar essa guerra, Tussaski. Lembra-se que eu tenho muita defesa e você tem muito ataque? Sim. E a gente fica com uma combinação perfeita eu com você, Tussaski. Então agora, ó, vou te dar o meu chakra, tá? Ahn, o seu chakra? Ahn, pega o chakra, vai. Pega. Tá, tudo bem. O que que é isso? Você conseguiu dominar isso também? Sim. Agora, ó, presta atenção. Você está com a defesa perfeita e o ataque perfeito. Tio Saski, era isso que a gente precisava pra ganhar essa guerra? Era isso! Só que tem uma coisa, tá? O que? Presta atenção. O que? Presta atenção no que eu posso fazer agora. Invocação! O que que você fez? É... Eu posso controlar a Jubi também. Ah, ela é minha! Sai! É o poder do meu Suzano e dos meus olhos. Jubi, não obedece ele! Eu tive que controlar ela pra poder usar o Suzano. Tio Saski... Não, 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 não! Tio Saski... Jubi, você é minha! É, sua sim, mas eu posso controlar ela também agora. Ah, e eu não vou controlar não? Você pode controlar se você quiser. Mas é o poder do meu Renegant também que eu consigo controlar ela. Lembra que eu consigo controlar todas as bestas? Se eu quisesse? Hum, você tá me irritando. Tá, vamos dispersar ela pra gente não cair tanto chakra agora? Tá. Dispersar! Isso, agora é essa sua, por enquanto. Tá, tudo bem, Tio Saski. Isso vai ser muito... Vou te dar o controle dela aí, ó. Tá, vai ser muito essencial pra gente, Tio Saski. Essa Jubi com o Suzano. E eu com o Suzano também vai ser muito mais forte. Eu quero testar isso daqui agora. Me dá um ataque super forte, seu. Você tem certeza? Sim. Então, aí vai, hein. Tá, pode ir, pode ir. Eu nunca sabia que o Suzano era tão poderoso pra proteger Tio Saski. Vamos tentar então uma coisa. É, ataque kamikaze! Que foi isso? Ataque kamikaze de Shubaku Tensei. Você sabe que você quase me beijou sem ar ali dentro, né? É, mas é bom. Dispersar! Você sabe que se não fosse minha substituição, eu teria morrido ali, né? Eu sei, mas era só pra testar. Ah, beleza. Vamos ver se eu tô rápido de novo, então. Vamos lá, vamos lá. Vai, tenta ver se você consegue usar muito a sua velocidade, tá? Vai. Então, ó, quando eu falar já, você tenta vir até mim, tudo bem? Vai, vai, vamos lá. Três, dois, um e vai! Ô! Ô, ô, ô. Tio Saski, foi até mais sabido do que eu pensei. O que você tá fazendo? Eu fui até você, mas eu vim até aqui também. Peraí, peraí. Fica aí, fica aí, tá? Tá, tudo bem. Forrou todo o meu poder. Tô longe já! Pode eu falar já, hein? Tá, vai! Três, dois, um, já! Oi. Você tá usando o paralisia do tempo também, não, né? Não, eu tô usando a minha velocidade, Tio Saski. Você veio até aqui. Tio Saski, essa marca me deixa muito rápido. Ela me deixa mais rápido até que o meu avô. Tem noção disso? É tão rápido, é tão rápido que pode até ganhar do tempo do Izuni, talvez. Será? Eu não sei, você consegue quebrar até a velocidade do tempo. Meu Deus do céu, Tio Saski. Mas agora a gente formou a melhor dupla Tio Saski. Porque eu tenho certeza que assim a gente vai conseguir salvar Konoha. Mas agora o foco principal do Saski é salvar o Itachi, tá bom? Sim, isso é muito importante e essencial pra gente. E essa nada, ela tá bem? Porque depois de uma aceleração de gravidez deve ter sido complicado pra ela, né? Eu coloquei lá na minha casa, tá? Tudo bem, ela? Tá tudo certo com ela? Tá. Ela tá se recuperando já. Eu só tô com medo de Saski de uma coisa. Hum? Eu tô achando realmente que foi ela que soltou o Kawaki. É, isso eu também tenho medo. Vem. Vamos fazer o seguinte, Saski. Enquanto a gente chama o Saruto, vamos chamar todo mundo pra ir salvar o Itachi. Eu vou até o monumento do clão Uzumaki. Vê se eu acho que eu com quem jutsu pra soltar a salada daquele quem jutsu lá. Pega algumas máscaras também de Uzumaki pra nós. Certeza? Uhum. Você sabia que aquelas máscaras invocam Shinigamis algumas, né? Sim, e talvez a gente possa usar aquilo, hein? Tá. Tudo bem, você sabe usar isso? Uhum. Aonde você já viu isso? Porotimaru. Ai, meu Deus do céu. Você já viu cada coisa nessa vida também, né? Muitas coisas que você nem gostaria de ver. Ai, tá bom. Agora eu vou lá, então. Daqui a pouco a gente vai fazer essa missão, então, tá bom? Gente, tem que salvar o Itachi. Custe e custar. É. Espero que todos ajudem a gente pra salvar o Itachi. Tá, eu vou lá no monumento do Kuzi. Eu vou lá falar com o Saruto. Tchau. Tá, tchau. Meu Deus, agora eu e o Saski estamos fazendo uma dupla muito perfeita. Esse ataque, essa defesa e o ataque do Saski. Os olhos do Saski. Isso vai ser muito bom. A gente vai conseguir muito derrotar esse cara. E a minha missão agora é salvar os meus filhos. E salvar o mundo shinobi inteiro. Eu não vou desistir, porque meu nome é Boruto Uzumaki.